Música Keli Piquet É o toprego O moleque do tiktok Aquelas coisas mais avançadas Travou? Oi! Então destrava Vai! 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 Travou? Oi! Então destrava Salveiro G4 Bosh Travou? Então destrava E aí a gente é pra Vitor Pink E aí a gente é pra Vitor Pink Agora foi Trava! 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 Travou? Então destrava Vai! Trava! Vai! Trava! Vai! Encontra! Trava! Vai! Trava! Vai! Ah! Encontra! Trava! Vai! Trava! Vai! Trava! Vai! Encontra! Trava! Vai! Trava! Vai! Trava! Vai! Trava! Vai! Encontra! Trava! 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 Keli Piquet É o toprego O moleque do tiktok Aquelas coisas mais avançadas Travou? Oi! Então destrava Então destrava Então destrava Pai! 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 Trava! Então destrava Keli Piquet discussing Aidinson Klux pst Keli Piquet __ Obrigado.